Pessoal, agora tem uma lacraia aqui no banheiro, pessoal O que é isso? Quero ver Quero olhar assim, porque eu quero ver ela, tipo a cor da minhoca Dá licença Quero ver Quero ver Ela é da cor da minhoca Ela é da cor da minhoca, vermelha Nossa Lacraia vermelha Muito venenosa isso aqui Sim, é mais venenosa que a preta, eu acho Meu Deus Vocês vão ver o tamanho dela Por que vocês não botam a vassoura ali? Que vassoura? O que, goleia? Eu não quero ver, Camila, eu tenho muito medo Mas vai tentar matar sua escra O que é que tu tá botando a cabeça aí? Não bota a cabeça aí Vamos ver essa sumiça da lacraia Bota a zoom É gigante, vinte e poucos centímetros Não é metros Não é metros, assim que tem medo Tem metros, tá? É o carro no metro A lacraia no banheiro Vocês viram, pessoal? Tem uma lacraia aqui no banheiro, pessoal Negra, fica até amanhã, só que no banheiro E nós vamos gastar cinquenta e sete velas Só que você tá tirando a lacraia Pessoal, daqui a pouco eu vou gravar Vou botar álcool e explode Depois eu gravo se ela sair do banheiro, tá, pessoal? Se ela sair daquele buraco ali, ó O buraco que ela tá É ali, ó A gente tá colocando uma vela aqui Porque vai esquentar lá E daí talvez ela saia Porque ela é gigante Ela tem vinte Vem que eu acho que vai acabar o tempo do vídeo Vinte e poucos Ela tá atrás da caixa da descarga Vai acabar Então, pessoal, eu já volto, tá?